A gente vai ter que ver como todo, de quem é a área e quem é que está sendo locada a área, está sendo locada a área como um todo. Bom dia, tudo bom? 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 Nós fazemos parte da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, com o objetivo de promoção da qualidade de vida das populações ribeirinhas das margens de São Francisco e dos municípios que acompanham a bacia hidrográfica da região de São Francisco. Então, essa documentação aqui é referente aos bombeiros? Os bombeiros deram o passo de 30 dias para regularizar. O senhor é responsável pelas bombas de combustível? Não, é a prefeitura. Mas aí, quando o rapaz não está aqui, aí eu respondo, entendeu? Certo, só para a gente entender. Então, quem está gerenciando, o gestor disso aqui é a prefeitura, é isso? É, isso aqui é a prefeitura. Certo. Aqui é a garagem da prefeitura. Aqui é a garagem da prefeitura. Não é terceirizado. Não, é da prefeitura. Tudo é da prefeitura. Certo. E quando é essa notificação, André? Foi ontem. Ah, tá. Maio. E com relação àquelas bombas funcionarem daquela forma ali? Aí, eles deram o passo de 30 dias para regularizar os bombeiros. Enquanto isso, as bombas vão funcionar daquela forma? Não. Não, vai estar parado já. Parou desde quando? Desde ontem, quando eles chegaram. Mas antes estava funcionando? Antes, tem negócio de 15, 20 dias que começou a funcionar. Aí, eles deram o passo de 30 dias para a gente regularizar. Aí, tá aí, 30 dias para a gente regularizar. Vocês têm licença ambiental ou não? Não é isso mesmo? Vamos correr atrás disso aí. Não, não estou falando do bombeiro, não. O bombeiro pediu a licença de segurança. Foi. Enquanto o incêndio. Foi. Mas tem a parte ambiental, que tem que ter o projeto, tem que ter a calha. É isso mesmo, é. Vocês não têm, né? Não, vamos fazer. Estava funcionando sem a licença ambiental, sem o projeto do bombeiro, sem nada? Ainda não. Não, mas estava. Mas estava funcionando. A gente está perguntando. Está em construção ainda, entendeu? Está em construção porque a denúncia é de que estava funcionando. Mas as bombas estavam abastecendo os veículos. Tem combustível no tanque? Por enquanto, não. Tem como a gente verificar se tem? Qual deles? Os dois. Os dois. Os dois. Então estava funcionando. Estava funcionando. Estava abastecendo? Estava. Mesmo sem os documentos legais, sem os procedimentos devidos? É, mas quando o bombeiro chegou, a gente parou. Ontem, a gente esteve aqui e parou ontem, né? Então, mas desde quando que o pessoal faz uso dessa bomba? Há quantos anos? Não, 30 dias. Está em funcionamento. Eu tenho imagens, tenho fotos, e aqui dali sem calçamento, só a bomba. Estava funcionando no bairro e já funcionando, abaixando viaturas da prefeitura. Não, não, não. Eu tenho imagens. Está com 30 dias que começou a funcionar depois que fizeram o calçamento. Esoica.